Mas, Sarinha, eu queria que você falasse, a gente falou muito de Big Brother e tal, pô, você acabou de sair da casa, mas eu queria muito que você falasse uma coisa que você tem muito lugar de fala, que é sobre o que você faz, sobre o que você trabalha, eu sei que você já falou um pouco, mas eu queria saber do porquê essa real intenção, eu sei do porquê, mas eu queria saber dessa real intenção de levar isso pra frente, do porquê é tão importante representatividade no serviço, nos trabalhos, sabe, tipo, e não a gente, a gente sempre tem de olhar pra, tipo, pra, acho que pro lado mais racial, mas eu acho que o lado também de representatividade, a pessoa que não tem, como você disse, não se sente confortável de falar a orientação sexual dela e tal. Ah, sim. Me conta, isso, fale. Boa. Abre. Boa, boa. Gente, pra mim, até brincava, que era um privilégio poder trabalhar com uma coisa que eu gostava tanto, porque a gente, eu falava sobre esses temas literalmente o meu dia a dia, todos os dias, e eu sabia que isso proporcionava espaço pra outras pessoas. Então, eu trabalho, hoje, né, por enquanto, tô saindo da casa agora, mas meu trabalho em diversidade e inclusão é nada mais, nada menos do que você querer e se esforçar e entregar no seu ambiente de trabalho alguma coisa que represente a demografia brasileira, e quando a gente fala isso é acesso, é oportunidade. Então, quando a gente olha hoje os trabalhos formais, enfim, pessoas que têm acesso ao trabalho formal, as empresas, onde é que tá essa galera hoje, se elas estão nos lugares mais representativos de camada de liderança, que a gente sabe que é quem movimenta a empresa, quem movimenta o dinheiro, quem que representa, quem que a gente vê normalmente ali, né, quais são os padrões. Normalmente a gente sabe que esses lugares são compostos, sim, pra, majoritariamente por homens brancos, heterossexuais, e assim vai. E quando eu comecei a querer trabalhar com isso, foi porque eu tive o sonho de entrar numa empresa, eu sempre me via trabalhando numa empresa com roupas elegantes e sentadinhas, sendo uma pessoa muito séria, muito culta, muito responsável, que ganhava milhares de dinheiro trabalhando ali. E que era aquilo que você ia fazer. É, que aquilo também não sei, mas eu queria me ver assim. Só que quando eu comecei a me inscrever pra processo seletivo, eu vi o quanto era difícil, e percebi, gente, eu nunca fui entrevistado por uma mulher, eu nunca fui entrevistado por uma mulher preta, por uma pessoa preta, eu falei, caraca, eu acho que esse lugar é um lugar muito diferente do que a nossa sociedade conhece. E aí, quando eu comecei a estudar sobre empresas que já faziam projetos de inclusão de pessoas, assim, eu falei, cara, por que as empresas estão fazendo isso? Por que não é só você ter um currículo bom, a formação que eles precisam que você vai entrar na empresa? E eu vi que não é bem assim, porque a nossa sociedade em muitos pontos... Você viu na pele, então... Isso aí é a brecha pra galera falar assim, ué, é só você ser capacitado. É só você ser capacitado. E não é verdade, assim, a capacitação é extremamente importante. Mas a nossa sociedade hoje, infelizmente, tem muitas barreiras que afastam as pessoas das oportunidades. E aí não é a roupa que você tá, o tênis, ou, enfim... O animal que você escolheu ser na entrevista. Não é, exatamente. Não são as suas qualidades e seus defeitos que você fala na hora da entrevista. Eu sou muito perfeccionista. Não é porque você é perfeccionista. É justamente alguns preconceitos que a gente tem, que são enraizados e que nem mesmo, às vezes, talvez, é até inconsciente pra pessoa que tá recrutando, ela ver que ela tá estereotipando alguém, né? Colocando, hum, acho que essa pessoa não vai se encaixar aqui no perfil. Então, quando eu vi que isso era uma demanda do mercado, eu falei, cara, é algo que eu gosto muito de conversar. Por que não? E aí eu comecei a entender que dava pra eu entrar, fui contratada, eu comecei a estudar. E aí, nos pequenos passos, assim, eu simplesmente quero entrar num lugar e ver que, por exemplo, a liderança tem mulheres sendo representadas ali? Tem mulheres líderes capacitadas pra estarem ali? Então, como é que a gente faz isso acontecer? Ah, de nove líderes nessa empresa, oito são homens. Abriu uma vaga. E aí? Será que a gente consegue trazer uma mulher? Cara, mas que trampo difícil, porque eu acho que é muito difícil pra galera entender. Você é vista como chata, não é? É, eu já discuti com pessoas que eu sentia que eu não ia ganhar discussão, porque eu percebia que a pessoa era meio que ignorante, ela não sabia do que estava rolando. Então, tipo, como que você vai explicar pra uma pessoa que nunca foi explicado, que nem sabe, além de ignorante, tá ligado? Então, tipo, é foda. E às vezes não quer saber, porque as pessoas, quando a gente fala sobre isso, tem muita gente que fala, ai, mas aí você tá tirando o lugar de alguém que estudou muito pra estar ali. A gente não tá falando sobre tirar lugar de ninguém, a gente tá falando sobre pessoas ocuparem espaços que elas podem ocupar, assim como muitas outras. Então, acho que isso é uma coisa muito difícil, porque a gente coloca no mercado de trabalho, a gente coloca na cabeça do quanto é muito difícil você conquistar aquela vaga. E aí, por ser muito difícil, você vai, você estuda muito pra você ser a melhor pessoa pra estar ali. Só que quando a gente olha pra nossa sociedade, a gente vê que às vezes tem pessoas que pode ser, elas podem ser as melhores naquele tema, que só por elas serem quem elas são, elas não vão chegar aonde outras pessoas chegaram. Simplesmente. Simplesmente. Ah, Sara, por quê? Por diversos motivos sociais que hoje fazem com que as pessoas não pertençam a esses espaços. Então, isso é algo que a gente tem que ampliar os nossos diálogos pra que essas pessoas estejam ali. E assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi o quanto existe oportunidade. Porque, pensa, aqui eu tenho certeza que vocês, vocês trocam ideia com muita gente. Muita gente. Muita gente diferente. Se vocês sempre olhassem pro mesmo perfil de pessoas, eu tenho certeza que hoje vocês não tinham mais ninguém pra entrevistar. Com certeza. Exatamente. Então, pra esse rolê girar, pra mais pessoas se identificarem com o que vocês comunicam aqui, vocês tinham que ser diferentes. E quem senta aqui e quer dialogar com vocês também tem que ser, porque isso vai ser bom pra vocês, pra galera de casa que vai se identificar com uma pessoa que tá sentada aqui. E a gente vai ampliar as oportunidades. Talvez, tipo, se vocês lá no começo não tivessem procurado pessoas completamente diferentes, que às vezes vocês nem sabiam que vocês iam comunicar com essa pessoa, talvez a gente nem estivesse aqui hoje. Com certeza não estaríamos. Isso é muito louco. Eu vindo pra casa, você falou uma coisa que bateu. Eu tava assistindo TikTok. Ah, eu amo. E aí, cara, é sério, meu TikTok me recomenda vários bagulho da hora. Aí o Chris Rock falando assim, mano, é muito louco porque eu fiz tantos filmes, eu faço tantas coisas e a minha casa, a minha casa era num condomínio. Porra, eu não sei explicar esse jeito porque eu tava no corre, mas tipo assim, vocês vão entender. Eu entendi, eu sei o que você... É, então tipo assim, ele falou, mano, a galera exaltando e tipo, eu moro numa casa que lá é comum não ter pessoas como eu, né, ali, ele falando e tal, e vizinhos dele são apenas médicos, doutores e pra ele estar naquele lugar ele teve que ir apresentar. Ser o cara mais foda do mundo. Ser o cara mais pica do mundo, apresentar Oscar pra ele ser em filme e pra todo mundo falar, nossa... É o show dele, aí ele fala assim, meu vizinho da direita é um dentista, o de trás é médico, não sei o que, eu sou o único negro do condomínio, tive que... Aí ele fala, né, todos os trampos que ele fez, aí a galera ri, tipo, mas aquela ri constrangida, tipo assim... E é pura verdade, é pura verdade, cara. Então se as pessoas... Pô, isso foi um comediante, né, que ele tá nesse lugar também de provocação, mas, pô, se a pessoa não leva... Porque eu gosto de confrontar quem é o cara que fica assim, tipo, ah, mas é só você ser capacitado, tá com fome, é só comer, o mercado tá cheio de comida. Tipo essas coisas, aí eu gosto quando vem uma pessoa e fala, porque... E eu gosto de falar assim, mano, mas, Saria, não era só ser capacitado? Ah, então, não era só ir... Gente, é muito além disso, assim, eu gosto... Eu tenho várias histórias, assim, experiências, mas tem uma que eu gosto muito de contar, que explica... Isso aí veio igual milkshake, hein? Cara, supão de tomate, hein? Tamarinho. Obrigada, hein? Copão, vitamina, vitamina aí. Vai ser minha amizade. Mas tem uma que eu gosto muito de contar, que, assim, é... Que nas minhas experiências deu... Como eu dou muito treinamento pra pessoas que são líderes dentro das empresas, assim, que é a galera da liderança, porque são eles que movimentam as ações. O treinamento é pra alertar as pessoas, pra abrir os olhos pra essas pessoas que não estão representadas? Cara, depende... Depende muito, eu já fiz treinamento de absolutamente tudo, assim, o mais que... Quando a gente vai explicar por que que é importante, a gente acaba amplificando, assim, o diálogo. Então, eu começo. Ah, por que que será que trabalhar a inclusão e a diversidade dentro da empresa, dentro da sua equipe, é tão importante? Ah, porque a gente quer trabalhar segurança psicológica dos colaboradores. Quem não quer, né? Tipo, que um trabalhador feliz, a gente sabe que ele... Trabalha bem. Trabalha bem. Segurança psicológica. A gente vai diminuir as discriminações dentro do ambiente de trabalho. E a gente também quer fazer com que quem faz parte da empresa represente a demografia brasileira. Mas isso só é possível se a gente olhar e perceber que hoje as empresas, elas podem não ser tão diversas e elas podem ser um dos principais espaços onde as pessoas se sentem mais discriminadas, porque existe uma desigualdade, uma hierarquia social que sustentam essas relações hoje lá dentro das organizações. E que isso faz com que pessoas com deficiência, mulheres, pessoas pretas e entre outras ramificações, interseccionalidades que a gente chama, não cheguem até onde a gente tá. Então, eu vou pra essa galera da liderança, que é quem decide, e eu explico. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece aqui na sua empresa? Olha, você sabia que a sua empresa, ela é representada por essa... Essa é a porcentagem de homens que a gente tem aqui, essa é a porcentagem de mulheres que a gente tem aqui. Por que que será que esse número tá assim? Será que as mulheres não querem trabalhar na sua empresa? Isso também é uma coisa de marca, marca da empresa, assim. Porque se você fala que você precisa contratar muitos profissionais, sei lá, a empresa cresceu do nada, você precisa contratar muitos profissionais. Se a sua empresa já não tem uma fama muito legal, por exemplo, em saúde psicológica para mulheres, a pessoa nem vai. E a empresa que precisa muito de um colaborador, ela vai ficar ali, tentando procurar. Então eu mostro o quanto esses diálogos são importantes para a gente fazer essa movimentação social que é necessária com segurança, porque também não adianta você contratar a pessoa com os cursos de diversidade, chegar lá, a pessoa sofrer mais, né, lá dentro, preconceito e retaliação do que se ela não tivesse naquele emprego. Então como é que você proporciona esse ambiente seguro? A retaliação que você fala, eu tenho uma dificuldade com essa palavra, sempre quando ela surge eu não sei o que significa. É, vamos basear isso numa questão de tudo que te impede a trabalhar bem. Então pensa que você está, você desenvolveu um super projeto, isso é um exemplo real. Era uma vez uma empresa que eu, muito tempo que eu trabalhei, que eu prestei consultoria, era um rapaz negro que ele era líder, ele já tinha uma posição de gerência, assim, e ele tinha alguns pares. Tudo que ele trazia de novas ideias para a estrutura era negado. Então, tipo assim, ele era gerente, tinha mais três gerentes junto com ele. Em cima tinha um diretorzão que, ah não, essa ideia eu compro, essa eu compro, essa eu compro, vamos fazer. Ele ficou, acho que uns três anos, eu lembro na época, tentando trazer novas ideias para essa pessoa diretora e as ideias dele sempre eram negadas, sempre caíam. E aí chegou um momento que ele decidiu simplesmente parar de trazer novas ideias, porque toda vez era tipo, ah, sua ideia foi a retaliação. Ah não, essa ideia não é boa. Ah não, de novo, cara. Às vezes nem queria ouvir. Você não performa, e às vezes não queria ouvir. E aí quando eu cheguei para fazer um projeto de inclusão e diversidade, por exemplo, eu fui falar com quem? Com essa camada de liderança. E aí esse diretor percebeu que a atitude dele, talvez, de nem querer ouvir esse único gerente negro que ele tinha, poderia ser um racismo estrutural que ele nem percebia que ele estava fazendo. E aí ele veio, chegou para mim e falou, Sari, eu percebi, você acha que... Eu falei, ah, não sei, o que você acha da gente revisitar as últimas, sei lá, as cinco ideias que ele te trouxe para melhorar um... Eles estavam com um problema legal. Nossa, seu trabalho é muito sensacional. Aí ele falou, vamos revisitar. Revisitou, o cara tinha tido, tipo, o cara e a equipe dele tinham feito um projeto que salvou, assim, uma parte da empresa que eles estavam precisando lucrar e não estavam conseguindo. E a ideia desse cara engatou. Só que o diretor não queria ouvir essa ideia. E ele não sabia o porquê. E aí quando ele entendeu a parte dos treinamentos que eu dava, porque é isso, eu também não sou da pessoa que eu gosto de apontar o dedo. Lá nesses lugares, eu quero construir algo com a pessoa. E o processo de construção é a gente identificar que a gente talvez esteja sendo sim preconceituoso, que a gente esteja sendo sim racista, sexista e assim vai. Então quando tem essa abertura, esse diretor ele veio, conversou comigo e ele falou, francamente eu acho que eu fiz alguma coisa errada. E ele identificou e isso salvou, assim, um dos principais problemas que ele tinha. Mas caramba, que bom que partiu dele. E que bom, exatamente, partiu dele e partiu dele porque a gente levou isso pra mesa. Você quer falar, tem vocês lá. A gente levou isso pra, vamos conversar. E isso vai melhorar tanto a empresa, né? Melhor, porque eles sanaram um super problema que eles estavam há semanas que não era um probleminha de, era problema de lucratividade. Ó, quando a gente começou o pódio de papo, éramos uns em quatro, né? Sim. Eu, Mítico, Vitor e Alex, quatro homens. O bagulho parecia o quê? Macholândia. É, aquele cheiro de fritura, aquele cigarro que o pessoal gosta. Às vezes umas conversas bem chulas. Ah, com certeza. A baixaria. E aí a gente vai... Eu juro que eu ia falar isso que você vai falar. Eu já sei o que você vai falar. E eu juro que a gente tava... Tipo assim, a gente tava rodando e falando assim, pô, a gente precisa dar uma mudada na nossa audiência. E a gente também sempre percebia que... Ah, legal. A gente, olha, né? As demografias, assim, dos gráficos. E aí mostrava. Homem era setenta e... Não, oitenta e cinco. Mulher, quatorze. Quatorze. Ela falava muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, Mítico. Por que que a gente tá fazendo? Aí a gente... Por que que a gente tá fazendo? Aí sentava quatro caras e só falava o quê? Quem a gente chama? Ah, o jogador de futebol. Ah, o fulano de tal. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Aí a gente viu que tava errado isso aí. Aí começamos a falar assim, mano, precisa de mulher aqui. Primeiro, fica mais agradável. E a gente tem que saber se comportar também, se tiver uma mulher. Lógico, que às vezes a gente fala cada atrocidade, mas do que era antes, papo de homem, falando de coisa de homem. As atrocidades que a gente fala... É. É bobeira. É... Ai, meu Deus. Coisa de homem, de cagar, sei lá, qualquer coisa assim. Isso, nojeira. Nojeira, é, também nojeira, qualquer coisa. Não só isso, tá, galera? E aí a partir do momento que a gente foi trazendo pra nossa empresa as mulheres... Sim. Porque eu falo com todas as meninas que tão aqui dentro, né? Pô, ajuda eu mesmo, tá ligado? Porque que às vezes elas falam assim, quem a gente pode trazer de menina? E aí a minha cabeça dá seis voltas e eu não acho quatro nomes. Aí eu fico tipo... Eu falei, por favor, fala você. Eu tô por fora, eu não tô por dentro. Eu passei a minha vida inteira, tipo, convivendo só assim, desse jeito. Sim. Então me ajuda. E aí, pô, a Dias me ajuda muito, a mamar, a Thaís, a Rafa também, que trabalha mais de casa. Sim. Então as meninas ajudam muito a gente também pra esse ponto de representatividade. E eu acho que melhorou a empresa também, né? Com certeza, né? Porque a mulher, ela tem outras visões. E tipo, às vezes o homem, ele deve ter preconceito. Tipo, a mina vai ser mais... Vamos dizer assim, não vai fazer a mesma coisa que o homem, às vezes faz mais, mano. Faz mais e tem, às vezes, tem mais atitude. Então eu gosto disso do lado da mulher, que às vezes deixa ela, mano. E vamos ver. E a mulher resolve, diferente do que o homem, às vezes, que fica naquela, então, eu senti pra minha empresa, eu tá trazendo mulher e isso tá melhorando, tá ligado? Tá ficando uma parada mais organizada, mais bonita, mais da hora. Do jeito que tem que ser, né? É, do jeito que tem que ser. É muito bom. Então, esse é um super exemplo que vocês dão, assim, porque é a gente que se a gente faz o público... Ah, hoje, o nosso público feminino é de 34%. É, isso que eu ia perguntar. Olha aí. A gente mais do que dobrou, sabe? Sim. E assim, se o público que a gente... O público é o Brasil. Então, assim, se vocês conquistarem o Brasil inteiro, a gente tá no caminho certo. E pra gente conseguir fazer isso, tem que ter aqui as pessoas que representam esse Brasil que a gente quer chegar. Então, assim, isso em qualquer ramo, porque o produto final, independente do que você faz, cara, você pode trabalhar, independente do que você faz, o produto final vai ser consumido por uma pessoa. Vamos marcar uma reunião com você lá, dando aula pra nós? Vamos, vamos, vamos. Ia ser chave. Ia ser muito louco. Gente, é isso que eu faço, assim, fiz durante esses seis anos e vou continuar fazendo. Se o nosso produto final sempre vai ser uma pessoa, todas as partes precisam ter essas representatividades aqui pra gente dialogar. Ah, tipo, agora, por isso que eu quero continuar trabalhando, me comunicando. O Big Brother agora, obviamente, me trouxe num lugar de que eu consigo transformar mais ainda. Ampliou a minha voz, né? Você entende sua responsa, né? Cara, eu ainda tô alimentando isso, né? Eu tô muito feliz. Eu falo que a única coisa que eu quero é ser nesse mundo que me apresentou agora é continuar sendo responsável comigo e com tudo que eu acredito. Porque lá no programa até falava isso. As pessoas depois me zoavam porque tudo que eu ia falar de coisas que eu não concordava, eu falava, gente, não seria tão Sarah Line se eu concordasse com você. Eu não seria tão Sarah Line se eu não achasse isso zoado. Porque era quem eu era, entende? Então, acho que é isso que é importante pra gente trazer, a gente ser quem a gente é no nosso dia a dia, mas também nos nossos ambientes de trabalho. Porque tem uma frase que eu gosto muito que ela fala, como é que é? Você se auto-percebe único quando você vê as suas diferenças. E a gente só vê as nossas diferenças quando a gente tá com a galera. Então, tipo, se aqui, o exemplo que vocês deram, né? Se vocês não tivessem mulheres e outros tipos de representação que vocês sabem que vocês têm aqui, mano, talvez a gente não conseguisse chegar no público que a gente ainda quer, né? Eu tenho outra dúvida aqui. É tipo, o que você faz é pro mercado, trabalho, etc. Mas também tem uma galera que faz pra galera da escola, porque se a gente já fala isso pra galera que tá no mercado de trabalho, seria também bastante importante falar pra mulher que tá crescendo. Tá crescendo, né? Tchau, tchau.